Oi gente, me diga uma coisa, sobrou arroz aí do almoço? Bora preparar esse arroz de brócolis verdinho para o jantar? Esse arroz verdinho de brócolis é super simples de fazer. Aqui eu adicionei o brócolis dentro da minha própria cuscuzera e cozinhei no vapor, que é super simples e super rápido. Aqui eu estou utilizando as folhinhas do brócolis, cebolinha, coentro ou salsinha a gosto e um pedacinho daquela parte verde do alho poró. Então vamos bora bater todas essas folhinhas no liquidificador. No liquidificador você vai colocar um pouquinho só de água, só para ele poder bater essas folhinhas e virar uma pastinha verde. Então aqui eu bati todas aquelas folhinhas no liquidificador, ficou essa pastinha verde que a gente vai utilizar ela no nosso arroz. E aqui eu peguei o brócolis que estava lá na cuscuzera no vapor, já está pronto. Eu só amassei com o garfo e deixei ele todo trituradinho. Aqui na panela você vai dourar cebola e alho a gosto. Aqui eu coloquei só um pedacinho de cebola e dois dentinhos de alho. E agora a gente vai pegar aquela mistura do liquidificador e vai adicionar na panela. E agora em fogo baixo eu venho com o brócolis picadinho e adiciono no meio dessa mistura. E lembrando gente que o brócolis e essa mistura eu não coloquei sal nenhum, nem para pôr no vapor da cuscuzera e nem no liquidificador. Eu vou adicionar o sal agora a gosto. Já aproveitando te convido para se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para você receber mais receitas. Agora a gente vai mexer toda essa mistura para poder dar uma reduzida nesse líquido que a gente bateu aquelas folhinhas no liquidificador. E também vou dar uma amassada com as costas da colher assim, para virar bem uma pastinha. A medida que for cozinhando, for reduzindo esse líquido, você vai ver que na hora que você passar a colher no fundo da panela, você não vai ver tanto mais o líquido assim. Então está na hora de adicionar o arroz já cozido. Aí você vai misturando e adicionando mais um pouquinho de arroz, até finalizar o nosso arroz verdinho. E o nosso arroz já ficou pronto. Gente, esse arroz ficou delicioso. Para você que ama brócolis assim como eu, você vai se apaixonar pelo sabor que esse arroz fica. Eu já me despeço por aqui. Um grande beijo no seu coração e até a próxima receita.